Oi, aqui é Ariel e hoje eu canto essa música pra vocês, que apesar de ser bem antiga já, eu gosto muito. Eu espero que vocês gostem, lembre-se de gostar, deixem um curtir, compartilhem o vídeo pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal e lembrando de ativar as notificações pra você ficar bem pertinho de tudo que eu vou estar postando, pelo menos toda sexta. E é isso aí, espero que vocês gostem, deixem um comentário também dizendo que outras músicas vocês gostariam de me ouvir cantar. É isso aí, vamos lá. E 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 aí, vamos lá. E é isso 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 aí. E é isso aí, vamos lá.